um cabo de aço rompido quando você olha um vídeo iniciando assim você já imagina o por onde esta caminhonete está andando torta raios cabine simples de uso militar olha esse rios arrebentou o entre aspas cinto de segurança do cardan você consegue imaginar onde ela anda olha isso aqui olha isso e não e olha a grossura desse cabo de aço um cabo de aço dessa espessura que você desatola essa caminhonete você desatola esse de um cabo dessa espessura você tira ela do atoleiro puxando com um trator bom então você já vê que arrebentou aqui esse peito de aço certo o cardan vou mandar fazer amortecedor estourado o amortecedor estourado o embuchamento da suspensão certo embuchamento suspensão o famigerado espelho de roda é certo que rios e ó no freio aqui na no 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 chicote traseiro dá uma olhada como tá essa parte de chicote aqui olha só tudo pendurado aqui no chão aqui é o conduíte protetor né já escapou aqui fizeram uma emenda aqui olha aí olha isso senhoras e senhores Hilux cabine simples carroceria de madeira de uso absolutamente militar gostou desse serviço aí e quer entender mais detalhes deste serviço então vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala é o netão falamos direto da galto mecânica 4x4 de sinoplo do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de que meu Deus classe A sim o seu canal preferido o seu canal número 1 reiros como vocês viram na introdução do vídeo olha que Toyota ralhoux do uso militar Netão tinha que ter colocado o chapéu e o capacete é mesmo né cabia até o capacete nesse vídeo aqui não cabia vou lá colocar o capacete um momento é verdade agora sim então a caráter traje a rigor para fazer um vídeo de uma Hilux de uso militar guerreiros como eu sempre falo para vocês você é novo no canal está vindo aqui buscando informações de caminhonete se acertadamente o que é uso severo é aquele veículo que você sai de casa se direciona o seu trabalho uso urbano e esse trajeto não dá nem dez minutos o veículo não alcança suas temperaturas ideais de trabalho nem de motor nem de câmbio nem de pneu e isso é custado uso severo então o uso aqui em Sinop é militar humano soviético e aí quando é uma caminhonete como essa aí cabine simples como vocês viram a introdução do vídeo preciso usar o nosso simbolismo de uso militar que é o capacete mas vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete certo certamente que sim riru mister Hilux ali botando toda sua habilidade já de ninja e já tirando o peito de aço com a mão só sensacional né Guerrero então a gente vê aqui ó amortecedor estourado o amortecedor vazando bucha de bandeja ruim melhorar isso o espelho quebrado lá de novo o filho quebrado cardan olha lá já tá no chão para mandar para cada danzira rebentou aqui aquele cabo de arte de segurança do cara dela e o coxinho do câmbio tá trincado mas o que o cliente trouxe um paralelo eu falei não vamos deixar aqui ele falou que é tudo original e o comprador da fazenda mandou essa peça paralela falei não troca então deixa essa daí porque se for colocar esses paralelos não funciona a gente não funciona não adianta fica vibrando beleza então caminhonete já tá com o pneu bf já caminhonete tá com 150 mil quilômetros rodados se não me engano tem que ter altura na traseira olha lá gris uma mãe do que te altura que ele só que é você tá vendo isso aqui essa raspada aqui no amortecedor e talvez talvez seja por causa disso e veja lá no mostrador de cima que soldaram o olhar o de outro amortidor geralmente do anterior ou pega o mostrador usado e sol do olhar em cima dele para aumentar o curso o curso do amortecedor Olha e eu talvez aqui ele fica um pouquinho torto que já aconteceu aqui conosco já por experiência aí fica pegando aqui na parede do amortecedor aqui na no guarda-pó do amortecedor entenderam guerreiros esse lado aqui ó ou uma pancada ou pode levar uma pancada no amortecedor em pena a arte enfim existem diversas possibilidades eu estou falando das possibilidades de estar dentro do motivo de estar acontecendo esse lado por exemplo não tá só aquela marcação ali daquela maneira o chicote da parte traseira que tem que mexer tá bastante mexido não sei exatamente o problema que deu aqui ó olha aí é bastante mexido aqui certo precisa fazer uma geral zona nela bom então a gente vai montar ali vai trocar as buchas tudo guerreiro show de bola o senhor e o senhor e o que chegou a não não é essa aqui a oeste elas olha o milionário aqui ela meticulosidade ele mesmo marcando o parafuso para tirar na mesma posição só vai afrouxar se pôr na mesma posição ajuda o alinhador entendeu como a gente mesmo que não tivesse alinhando aqui mas já ajuda o alinhador certo então vamos desmontar aqui eu vou mostrar para você ele chegou as pessoas vão estar precisam as peças ali agora deixa eu só atender o cliente aqui e já mostra vocês as peças aqui estão as peças senhoras e senhores as peças originais a gente vai fazer esse serviço aqui vai ser até interessante a gente fazer serviço e quero ver quanto tempo aguenta a peça original no uso militar como esse vai ser bom muito bom isso aqui é interessante experiência nesse veículo aqui o espelho de roda sem tirar o que tá lá vocês vão ver que é diferente depois eu mostro isso para vocês detalhes do espelho de roda que é o famoso contra-medida aqui a parte de embuchamento será trocada certo bucha de bandeja e não dá para ver esse número aqui esse aqui dá para ver ó 48 6 5 4 0k 150 meide em brasil quem será que fabrica em vamos abrir essa aqui para ver quem fabrica a grande ó 48 6 5 5 0k 130 Toyota do Brasil e esse aqui é Thailand made in thailand bucha estabiliza estabilizar 48 815 0k 090 a bucha do jumelo original você nunca viu ela aqui ó vem essa pintinha amarelinha aqui ó é mais uma do estabilizador aqui articulação original se eu não me engano é made in Brasil também exatamente que a gente tinha trocado ando made in Brasil é original bieleta também é original é made in Brasil e ele se ela é made in Brasil aí a torta manda para outros lugares sabia para chegar a peça em outros lugares made in Brasil Será que chegar lá e se fala que é boa peça ou eles falam made in em Brasil né espero que tem moral nós ver ó o terminal direção 45 046 09 820 e a bilheta número original dela 48 810 0k 020 o pivô olha o pivô aqui guerreiros o joint AC front up 43 310 09 030 made in Brasil e aqui aqui mais uma bandeira e mais uma bucha enfim show de bola senhoras e senhores então estão as pés aqui os amortecedores é made in Argentina se é made in Argentina é morro certeza né se for made in Argentina Don't cry for me Argentina Don't cry for me Argentina Don't cry for me Argentina vamos abrir aqui vamos lá olha lá Monroe Indústria Argentina Monroe certo puxas axis também é que a gente trabalha boa essa é o coxinho que o cliente trouxe não não aconselhamos tá não aconselhamos coxinho paralelo se não aconselhamos show de bola será que o pivô aqui deixa eu abrir o um saquinho de pivô deixa eu ver se conseguiu abrir tá bem fechado aqui direito vamos ver era lá opa e aí ó e aí e aí e aí e aí e gostava nem aqui milha vanha corta aqui resolve deram enleiada nele aqui ó bota aí para nós eliminar o rádio ali com a duas mãos que trabalhou na Argentina na Tailândia no Japão o japonês lá seu estilo na raça na Katsuki no amigo meu ele fala assim eu não conheço o japonês da trota lá o Hiroshima Nagasaki eu falei cara Hiroshima Nagasaki é o nome da cidade que levaram a bomba cara para quem não sabia acreditava mesmo que tinha um tal de Hiroshima Nagasaki que aqui e esse aí mas vamos lá e olha lá resolver tem a marca do fabricante que na bucha original alguma numeração que identifique a bucha original pelo visto não tem tem aqui ali um ali dentro um NR ali vamos ver aqui e o número original E aí E aí E aí e não tem beleza não dá para saber quem fabricou a Toyota essas peças aqui mas qualquer maneira tá aqui dele ontem a suspensão com essas peças aqui vamos fazer um um acompanhamento dessa caminhonete uso militar como que se comporta após com o o essas peças originais aqui show de bola ali o cardan certo o cardan aqui vamos andar para mexer na cardanzeira a luva espiga e tudo mais show de bola tem uma empresa aqui que mandou um rolamento de cardan para gente testar mas não vou colocar agora para testar certo o jogo hoje o o parafuso de cambagem não foi aprovado e eu vou rolando cardan também não vou por nesse caso aqui porque o cliente já tá com que é usar tudo original então dá para gente testar vou pôr numa outra caminhonete para testar e falar para o cliente que é teste não precisa pagar nesse caso aqui esse também é de outra cidade ela é onde ela aonde ela ela exerce onde ela serve ao seu país certo o quartel dela é umas 300 quilômetros daqui então o ideal seria fazer uma caminhonete aqui da cidade show de bola essa que é a número 26 portanto temos 26 high looks ou mais ou menos para mexer nesse nesse pessoal aqui e melhorar a gente tá agarrado na orelha desmontando tudo de rede daqui a pouco a gente confere ano e quilometragem dela já tá ali aqui esse milionário já tá já avisou que tá ligue show de bola né então vamos lá olhar aqui senhoras e senhores aqui ó vamos ver ano 19 19 quilometragem 153.000 rodados a oeste dela gigantesca duas folhas de oeste show de bola tá isso aí vamos acompanhar agora essa desculhada aí com a montagem de peças espelhos originais quando tirar o espelho vou mostrar para vocês os dois ali original e o paralelo a diferença original para lá não o original da caminhonete e original contra medida para que diminua essa extinência de quebra é muito bem guerreiros olha aqui como eu falei para vocês os dois espelhos obviamente esse aqui é o espelho usado a caminhonete e esse aqui é o novo que eu falei para vocês contra medida o que é uma contra medida a torta desenvolve um novo projeto de determinada peça mudando sua forma mudando seu material mudando seu desenho para que proporcione maior resistência mais naquele defeito se apresentou após os contínuos certo quem sai de laboratório não necessariamente segura tão com perfeição o uso cotidiano ainda mais nos militar muito bem ele quebra geralmente aqui ó ó a rachadura aqui ó ó certo é quebrado um barulho irritante esse é a nova contra medida vem com outras aberturas aberturas no outro lado nova diferenças são das dobras ó se vê diferença aqui ó que tem um corte curvilíneo aqui aqui tem um corte angulado tem aberturas aqui embaixo e aqui embaixo tá sólido e aqui tá diferente aqui a disposição da abertura mais duas três aberturas aqui aqui não tem aqui sim a metade é parecida aqui é parecido e aqui é parecido então vocês estão vendo o corte que também é diferente ó aqui em cima tem essa quina aqui ao melhor embaixo que a quina aqui curvilíneo em cima tá curvilíneo assim e aqui tá angulado também ó e aqui temos mais uma dobra aqui cada dobra dessa confere rigidez a peça ó mas uma dobra aqui aqui não tem a dobra tão vendo bom então é isso que eu quero mostrar para vocês e rios como que a peça contra medida ela vem diferente para solucionar esses problemas estão apresentando aqui temos a diferença aqui também ó e ele diferencialmente beleza senhores então tá peça aqui o show de bola e a gente e faz aquele aquele mostra para vocês a diferença na na contra medida show de bola é isso aí Olá guerreiros sequência do serviçam aqui né então esse dava tempo de lavar né então essa dava tempo tenho certeza assim tem certeza então toma que você tem mais certeza no seu zóio toma essa poeira aqui aí bem no seu zóio é uma aventureira você não vai ficar bravo não né o bravo não sei virou meme cara virou meme e vai do seu zóio também já você toma um chá de toma aí uma um litro de caldo de cana e toma um pouquinho terno zóio também que vai rapaz você pega rei dele transforma ele meme pronto transforma ele numa piada ó protocolo águia não interessa caminhonete protocolo águia executado trocou de bandeja bandeja lavada buchas encaixadas sensacional senhores cardan já foi para cardanzeira estamos mexendo aí na caminhonete fazendo a nossa parte aqui olha lá outra bucha meio tem a outra bandeja mesma coisa e a nossa parte a gente faz show aqui ó espelho novo já tá no lugar lembra aquele barulho tava aqui então gostou da mostrar quanto a medida para vocês vda 4x4 sempre tem novidade então não perca nenhum não perca nenhum que sempre tem novidade é isso aí vamos agarrar na orelha e seguindo revisão na revisão brutal negueiros é suspensão serviço de suspensão aí lá nessa rádio os guerreiros eu não canso de repetir neste canal limpeza de tanque você tem que fazer a cada 80 100 mil quilômetros do máximo essa caminhonete 153 mil eu não sei se é a primeira limpeza de tanque mas a sujeira ela está aqui olha lá dentro e olha lá no fundo e olha a peneira do pescador e olha a sujeira que tava dentro do tanto nessa sujeira no fundo aí você sabe essa vasilha nossa aqui ela é totalmente limpa antes de colocar para fazer avaliação da sujeira então essa sujeira olha aí que vocês estão vendo aqui ó e olha aí e essa sujeira e tava no combustível olha lá e o tanto tá aqui já foi livre por fora certo o tanque foi limpo fora agora eu vou lavar ele por dentro e aqui as peças que já estão sendo trocadas ó aí guerreiros o que que a gente fez como eu disse para vocês é melhor uma peça usada original boa do que uma paralela em se tratando de coxinha certo então ele trouxe esse coxinha aqui para gente e trouxe esse chicote aqui ó o chicote é usado para colocar lá atrás naquele lugar aquele chicote lá como é usado pessoal já passou para ele você tem que antes de colocar esse chicote você tem que revisar o chicote vai chamar o nosso eletricista vai vir aqui vai levar o chicote ou vai fazer aqui não sei como ele vai fazer ele tem que testar todas a continuidade do chicote testar tudo isolar novamente como é usado ó isolamento já está se partindo tá vendo olha aqui ó já está perdendo isolamento uma peça usada tem que fazer todos os testes no chicote para depois colocar no veículo já se você coloca um chicote usado e começa dar problema então então vai ser trocado beleza guerreiros amortecedores já já foram trocados tem que de altura essa caminhonete mas essa é aquela dela mola lavada tudo pronto aqui articulação terminal de direção sujeira que tava em cima do tanque o tanque estava aqui né foi removido então tá vendo o chicote passa em cima do tanque ó tá vendo ó então bateu acesso a esse chicote ó tem que tirar o tanque fora do que tiramos falamos para ele vamos aproveitar e vamos fazer já limpeza de tanque eles ele já autorizou e aí vamos fazer essa troca de chicote dessa maneira que eu expliquei para vocês pois o se o chicote é usado beleza senhores e aqui garrado na orelha no comando do ataque e ele mesmo menino chinês tem até um charminho agora ainda olhadinha de lado hein olha aí que coisa e aí 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 e olha o espelho sempre ele né sempre ele espelho de aqui ó o freio suspensão e aqui a as peças no chão freio traseiro olha aí e passou pelo protocolo água como vocês sabem esse vestígio branquinho aqui que no buraco aqui ó significa que a gente tá simplificado no mecanismo do freio traseiro show de bola e olha aí que isso é o protocolo águia tô com o bus de bandeja a bandeja foi lavada aqui como assim aqui como lá na outra certo dias então show de bola né senhor e senhores show de bola aqui olha que legal aqui ó de top e a gabarito olha a diferença das duas aí do cinza para quem não tá entendendo essa caminhonete aqui nós estamos reformando estamos restaurando esta Hilux aqui ó beleza olha como é que ficou esse motor aqui ó foi feito aqui na águia aqui a serviço aqui feito aqui na águia eu não acredito pois acredite tem vídeo aqui com o pretinho essa caminhonete aí e no canal show de bola sensacional né e qual se você prefere esse cinza aqui do IVECA é um 2023 também é um IVECA ou cinza original que aquele lá E aí o protocolo águia guerreiros é assim que a gente faz balanceamento aqui na águia automecânica certo olha aí suspensão pronta e pivô novo ó pivô novo original e puxa serviram todas as peças faz suspensão tá pronta certo e o balanceamento tá aqui ó o balanceamento é feito pronto protocolo águia aí que eles vão mostrar para vocês que aproveitando esta outra Hilux aqui ó então aí oficina só de Hilux eu acho que que é eu acho que é deixa eu ver aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito oito Hilux e olha só que eles olha aqui é interessante esse vídeo aqui ó e por esse lado aqui você olhando a parte da partilha tá boa certo a partilha vocês sabem essa aqui é a parte metálica da partilha aqui a fibra e aqui o disco de freio bem no meio aí ó é certo o disco o disco é essa peça aqui no meio ó daqui aqui aqui a fibra aqui a parte metálica da a parte metálica da partilha por esse lado aqui tá nova 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 tá não precisa trocar andaria o que alguns pelo menos do mínimo aqui uns sete mil quilômetros até quase dez mil quilômetros vamos botar uns sete mil para garantir certo já tá com 14 mil tá já tá com 14 mil e olha se o lado de lá no caso que o lado direito o lado contrário dela olha só foi no ferro azulou a partilha olha aí afinou que azulou e aí chega derreteu e o cliente ficou olhando esse lado e viu barulho com outra pessoa tá dirigindo enfim e por esse lado tava bom mais um lado de lá travado e o que que aconteceu aqui desse lado olha o disco de freio e o que que aconteceu a partilha de freio aqui a pinça de freio travou reparo da pinça no que trava reparo da pinça quando você pisa no freio o pistão comprime as partilhas contra o disco mas não volta ele não volta certo tá aqui ó aí ele pressiona e não e não volta aí fica pressionado quando você fica freado e fica freado e aí vai ficando freado e vai ó desgastando então de um lado tem aqui toda a toda a pastilha praticamente nova e do lado de carro ali ferro puro beleza guerreiros reparo da pinça não tem um quilometragem específica para ser trocado você troca quando se faz necessário uma troca da pastilha você perceber que tem um lado tá um pouco mais pesado é interessante você já trocar o reparo da pinça certo às vezes vai ficar pensativo se troca se não troca mas enfim beleza guerreiros e aquela outra que tava aqui e já está no alinhamento olha lá show de bola guerreiros e já tá no alinhamento aqui protocolar de balanceamento também já tá balanceada já estão fazendo alinhamento e eles eu sei que existe os alinhadores cheio de guerres guerres aí mas eu vou falar para vocês aqui como profissional da área eu digo uma um alinhador desses computadorizados e coisas do tipo pode até ganhar em tempo hábil de execução de serviço mas de qualidade de serviço esse a laser aqui é um dos melhores aparelhos para fazer alinhamento Beleza um dos melhores aparelhos é sensacional Guerrero então é isso aí vamos vamos seguir aqui e vamos terminar de aquele serviço ali gostando para você isso aí show de bola interessante né BDA tem sempre novidade então se inscreve no canal e claro picada no deixa o like aí senhor senhores olha o chicote removido aqui ó olha aí chicote todo removido ruído o chicote vai ser colocado é aquele ali vamos dar uma limpada nele ajeitada uma revisada dá uma olhada nele conferir e colocar olha aqui o alinhamento do filtro de ar dela guerreiros e olha o filtro olha só e aí e agora vai colocar um filtro novo em cima dessa terra aqui essa aqui é a parte de baixo né o filtro vai assim ó tá vendo o filtro vai assim que é a parte de cima e tinha a terra em cima e aqui não pode que tem que tá limpinho aqui tem que tá limpinho que já vai para o motor então vamos dar uma lavada aqui no alojamento as peças trocadas coxinho do câmbio quebrado ó quebrado aqui quebrado aqui ali tava cansado montoado cima suspensão pronta tô ficando aqui a parte de o curso de jumentos olha aí o padrão né serviço padrão aquele agarrado na orelha é o menino mais chinês do mundo o guerreiros vocês já me viram falando nesse canal aqui sobre manutenção de manutenção de ônibus é as mais difíceis para fazer porque o chassi é de um caminhão em cima se coloca uma bolha de ônibus né e às vezes existem locais que suportes atrapalham fazer manutenção o ministro tá me explicando aqui ó que tem que soltar os grampos traseiro aqui ó soltar tá vendo porque o jumento não passa aqui ó ele pega no 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 olha lá ele pega e no do para barro olha lá você tá vendo solta para tirar tudo e aí ó aí às vezes o cliente é por isso que é bom um vídeo como esse vou mandar para ele assistir ele vai assistir vai vendo esse momento aqui ó às vezes um serviço que era só tirar um jumelo aqui um serviço de meia hora vai gastar duas horas de relógio aqui grampo tira grampo depois vamos limpar os grampo montar novamente coloca a bucha tira ali para passar no o jumelo ali no para barro enfim esse menino chinês é um menino mais chinês já mostrei o carro o cardan né chegou pronto aí o cliente mandou essa coifa nova tava furada ó a coisa nova tá aqui show de bola né a lá a troca das buchas do jumelo então guerreiros toda vez que você coloca esse tipo de implemento nesse caso aqui é uma carroça de madeira isso acontece isso é normal não tô reclamando essa coisa mais normal do mundo isso acontece mas eu queria ilustrar como já falei para vocês de ônibus quando implementa um chassi de caminhão com ônibus isso acontece vira e mexe que já sabe aí no lugar de ônibus no começo da carreira meu amigo e era momento momento assim que o farafuso batia e algum suporte do ônibus que não tem no caminhão beleza PDA sempre novidade então se aproveita e dá like nesse vídeo e aí senhor e senhores o chicote que o cliente trouxe a gente pegou aqui e fez o quê temos uma teste de continuidade dele só para garantir ó e ó isolamento novo todo tá vendo fizemos isolamento aqui novo no chicote afinal de contas deixar aqueles fios aparentes aqui não seria legal o cliente falou que não precisava certo mas eu falei não vamos fazer a garantir o serviço para garantir o serviço da águia não garantir o serviço em si que peça usada de chicote obviamente não tem garantia né guerreiro mas para evitar evitar a fadiga de um problema por causa daquele filho aqueles fios aparentes a gente pegou e e fizemos um isolamento completo no chicote beleza então agora vamos colocar o outro lugar coxinho do câmbio tá no lugar suspensão toda feita tudo montado aqui beleza senhores senhores é isso aí eu estava gravando esse vídeo o vídeo dela né fazendo os textos e lembrei não se conecte de uso militar eu preciso colocar o meu capacete vocês adoram tanto o pessoal fala assim então usa mais o capacete netão falei não mas o capacete ele significa nesse canal tudo tem simbolismo toda vez que estou com capacete é porque significa que a caminete é de uso militar como é o caso dessa aqui tá lá no do juara e ruína nesses mundo aí guerreiros garrada na orelha lá show de bola né agora um capacete na cabeça vamos ver como é que tá o andamento serviço esse exato momento olha lá senhores senhores o tanque já tá no lugar olha só que beleza né ó tanque no lugar certo chicote instalado tá faltando um sensor de a bs agora aí o cliente deixou ela aqui ele falou olha eu vou levar ela eu vou deixar ela aí porque não sei se ficar pronta hoje e ainda você vai votar uma pessoa rapaz essa é verdade esse tipo de revista assim sempre acaba faltando uma peça em outro beleza então tá aqui ó concessor aqui chicote trocado passa por cima do tanque por isso tirou o tanque fora ele passa por aqui e vai lá na frente e vai seguindo aqui vai embora beleza guerreiros e aqui aproveitando agora que como esse 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 tanque chicote chicote e é do das lanternas também já tá fazendo aqui uma limpeza nas lanternas traseiras olha aí o show de bola né a suspensão tá pronta o cardão já falei né tá no style aqui rodas lavadas e balanceadas suspensão dianteira protocolizada show de bola guerreiros daqui a pouco chegando o sensor ali tem que providencial sensor a gente termina em serviço tá faltando isso agora show de bola é isso aí gostou do capacete vocês gostam do capacete ver é verdade muito bem senhores e senhores rtc nesta ralhox troca de chicote painel dela para ser um árvore de natal tanta luz acesa também com chicote naquele outro estado ali não tinha condições né mesmo a gente terceira guerreiros show de bola vocês viram o tanque como estava e ele sempre comigo encarregado chão Luís e guerreiros e como foi feito serviço no chicote que você tem que fazer você tem que desligar a bateria e toda vez que você desliga a bateria o o elegantíssimo relógio da Toyota ele e a série ele perde o horário aí você faz o que você tem que acertar depois né 4 e 25 certo vamos fazer o seguinte vamos zerar primeiro aqui virou perto no H até chegar o horário que você quer no caso 16 horas não é mesmo e depois até depois aperta do o m de minuto H de hora em minuto esse aqui zero você segura aqui e até o horário que você vai deixar e o serviço o relógio 26 né sempre deixa um pouquinho 26 certinho como meu relógio e aí senhoras e senhores vão falar a verdade esse relógio da Toyota além de estiloso é bom durável e fácil de acertar a hora facílimo facílimo naqueles que seguram para um lado aperta para o outro dois cliques dois cliques lá daqui não vai dar enter não beleza então a suspensão tá pronta vocês acompanharam e vamos chegar na oficina e encerrar o serviço senhoras e senhores muito bem muito bem muito bem senhores olha aí o Halux eu não vou falar a verdade uma Halux que é carroceria de madeira pneusão borrachudos de letrinha branca fica estilo não fica fica estilosa né Guerreiros é o que esse é o caminhonete serviço finalizado aquele mesmo olha a boina do do perito e olha aí Guerreiros o pneu como você sabe nosso protocolo foi lavado e balanceado dá para ver a diferença de o restante caminhonete e o pneu né e no lugar já aquela regulada no freio ali o confere final regulando vamos reapertar esse moleque né que tirou fora vamos fazer aquele reapertura no moleque também aqui já já demos uma volta na caminhonete que viram vamos apertar o moleque show de bola Guerreiros então é isso aí desta maneira seu brinquedo novo é um brinquedo sempre mais parece um desenho Ah entendi desta maneira nós temos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonetes classe A aqui no BDA sim Guerreiros os vídeos tem começo e meio e fim eu conto uma história em cada vídeo é um seriado não seriado né é uma série não novela que fica te enrolando o capítulo é um seriado como é que é seriado ou sério fala aí você que é que sabe desses nomes aí então a gente tenta ter cada episódio a história de um veículo e sempre tem uma novidade show de bola então não perca mais tempo se inscreve nesse canal da like no vídeo e compartilha suas redes sociais Águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua antes que faça fatiga comigo respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço o